A CIDADE NO BRASIL Sobre tudo o que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba É brincadeira o que está acontecendo aqui Ô, 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 ô Comandante Benez, por favor Vamos tomar providência do que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba Olho aberto aí, hein O que está rolando aí? Vem cá Agora eu vou ter uma raiva desnecessária Porque é um programa sensacionalístico Preciso ter uma raiva porque o rapaz tem que estar nervoso Eu quero uma trilha sonora agora De tambores para deixar mais tensa a situação Aumenta essa trilha aí Mais tensa Na madrugada de ontem De ontem para terça Um gato morre Engasgado com um bolo de fubá Quem que é a cidadã Que fez esse bolo? A vagabunda Bota na tela aqui, ó Isso, agora bota a cara da miliante Tá, desgraçado É o personagem Corta pra mim Esse aqui Agora minha cidadã Minha cidadora de casa Esse é o momento que precisa agora Ter um helicóptero De um comandante Que vai entrar agora com imagens Do Vale do Paraíba Eu quero imagens agora Bota aqui na tela pra mim Aqui tem imagens Do Vale do Paraíba Do helicóptero Estamos sobrevoando aqui A região de São José dos Campos Aqui a cidade está bem tranquila Não aconteceu nada de errado Sequestro Não tem nada aqui Passando pelo aeroporto Aqui Aí o filho falou Que filho da mãe Rapaz Putz Eu saí babando De lá Que perigo Rapaz Olha aqui Em Taubaté Taubaté como sempre Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vou dar uma acelerada Aqui Opa Tem uma graça O garoto Mais de a pouco Olha o Marcinho 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 passou ali embaixo Vou pegar outra cidade Aqui Mas Aqui é uma cidade boa Pra plantar maconha Bocaína Fica a dica O pessoal de casa Agora aqui Em Aparecido do Norte Tranquilo Tem o Mentos Gigante Jogado ali Pra quem é aquilo Fazer um bate-vota Um bate-vota Um bate-vota Um rápido Jogo rápido Aqui No elicóptero Tá bom O Caiambá O Mid Cadê o Caiambá O Mid As autoridades Ficam sabendo disso Que arrancaram Esses lugares Que o pessoal gostava Muito de dança Agora vou passar Aqui Pindamonhangaba Comandante Ainda é Pindamonhangaba Aqui Você vê que não tem Ninguém praticando esporte Não tem nenhum ciclista Pela rua É isso aí Corta pra mim É Olha Que solante Que o Que o Prefeitura Pindamonhangaba Tá fazendo Com o pessoal Do esporte Lá Né Gente Cadê Agora vai o Seriado Novo Sensacional Que vai passar Aqui no nosso Programação Bota as imagens Aí do seriado Bota as imagens A CIDADE NO BRASIL Não tem nada aqui, cara. Não tem nada aqui. Não tem nem nada aqui. Olha, muito bom esse novo seriado que vai aparecer aqui na nossa programação, viu? Você vê que a qualidade, aparentemente profissional aqui dos diretores, do ator bem aperfeiçoado. Mas, ó, tá bom o nosso tempo. Amanhã a gente tá de volta aqui com mais um interior urgente. Infelizmente o Nicolini e o Tony Brange podem participar, mas amanhã com certeza um deles vai estar aqui. Um abraço pra você. E bota a imagem aqui da senhora, aquela vagabunda, aquela piranha lá. Quero ver a imagem dela. Pra você na sua casa dormir com essa imagem. Bota aqui, ó. É impressionante isso aqui. Abraço. Até a próxima. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, 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 b